Você falou agora, Luiz? Vai lá. Pedro domina. Gabriel na esquerda. Arrascaeta por dentro. Pro Arrascaeta bateu! Gol! Do Flamengo! É o nome da emoção! Everton Ribeiro ganhou meio que sem querer. Agora ficou no Pedro. Na saída de Everton. A Arrascaeta num toque sutil. Num toque de classe como é sua característica. Aos 46 do primeiro tempo. O passe do Pedro açucarado. O toque do Arrascaeta magistral. Exuberante. Para tocar de mansinho no seu melhor estilo. Para o fundo da rede do galo. Explode a nação rubro negra no Maracanã. Sinecante mostra.